Olha, se eu usei o Painter três vezes na minha vida, foi muito. Eu já fiz outra gameplay com ele aqui no canal, que foi derrota. O Hunter tá com a Garden, entendeu? E eu vou fazer o quê? Gameplay de Focus on Decoding, né? Não consigo identificar. É um Eremita? Opa! Meu Deus, é. Nossa Senhora. Oxi! Isso, pegou, foi. Ai, que legal. O que é que ele tá fazendo? Conexão. O medo de ir pra fábrica. Meu Deus. E o porão celular. Atacar esse mim não, para de graça. Para de graça comigo. Fazer que sai de mim que eu te dou um soco. Para, me deixa, por favor. Eu nunca te fiz nada. Ai, eu tenho que pintar outro negócio. Tchau, tchau, tchau. Um beijo, um abraço. Até a verma. Lasquei, me lasquei. Tchau, de novo. Ai, ele vai até pé aonde? Ô, calma aí, calma aí. Eu tô no aberto. Calma aí, só um segundo. E voltei pra onde eu saí. Como vocês podem ver, eu fiz um progresso muito grande, né? Eu me coloquei numa situação complicada aqui. Ai! Nossa! Tá ali, ó. Ai, meu Deus. Sai. Sai. Ai, ela faz o mind game dela, né, gata? Tava com a bolha pra eu tomar um hit depois. Ah, o quê? Entendi. Eu vou morrer. Bora, meu amor. Me salve. Tá pra mim, meu dinho. Vou abrir um baú. Nossa senhora. Que legal. Thanks, né? A gente agradece pra não chorar. Oi, gente. Ai, que legal. Que legal. Morta com sucesso. Eu já desisti. Vocês sabem, né? De onde? 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 Cadê? Ai, tá aqui. Ai. Puxou, morri. Puxou, morri. Puxou, morri. O basement é aqui. O basement é aqui. O basement é aqui. Puxou, morri. Puxou, morri. Puxou, morri. morri isso aí é azar nossa senhora desperdicei um quadro com você nossa, um ano que eu saio daqui ai, cuidado com a pro player de dever nossa obrigado encontro-me morta corre, 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 corre corre, 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 corre e eu vou abrir o baú nossa, ela ainda tem uma arma tchau ai, agora que eu vi que é esse mapa de novo nossa senhora que isso ai eu hein nossa faltou um cotoquinho só ai não, não faz isso não pelo amor de Deus peraí, calma ai ai, eu danjou aqui mulher agora lascou agora lascou de jeitos que não lascaram antes e eu vou embora, tá tchau adios ai, pericote deus deus ai 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 Nossa Socorro Deus Nossa, não era pra eu ter pulado Ela foi embora Peguei uma bola Vamos ajudar no decode Socorro Deixa eu lavar Oi moça Tudo bom? Eu vou correr Nossa, eu errei Ai gente, help me Help me, help me Help me, não Não, ela deu TP errado Nossa, que triste André Doce André We're We're Doing Tchau, tchau.